E a receita de hoje é torta de carne seca feita no liquidificador. Para o nosso arraiar ficar perfeito. A carne seca já está desfiada e prontinha para usar. Então é só misturar ela com os tomates, a ervilha e a cebola. Aí é só temperar com um mix de pimentas e bora fazer a massa. É muito fácil, no liquidificador nós vamos bater os ovos, o leite e o óleo. Faça essa mistura para uma tigela, acrescenta farinha e mistura com uma espátula. Quando tiver uma mistura homogênea, adiciona o queijo e por fim o fermento. Agora é só montar, coloca a metade da massa em uma travessa, o recheio de carne seca. Coloca bastante para essa torta ficar bem recheada. Adiciona o requeijão e coloca o restante da massa por cima. Finaliza com queijo parmesão ralado e agora é só levar para o forno e aproveitar essa delícia. E dá só uma olhada na beleza dessa torta. E ela não está só bonita não, tá gente? Ela também está maravilhosa. Esse recheio de carne seca ficou simplesmente delicioso. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau.